O famoso teólogo britânico chamado J.A. Packer disse o seguinte Que evangelismo pessoal precisa normalmente estar fundamentado em amizade Então você pode e deve compartilhar o evangelho com estranhos Você pode compartilhar o evangelho com desconhecidos Mas o padrão normal é que você compartilhe o evangelho com amigos Quando as pessoas, quando incrédulos veem que vocês os amam Quando eles veem que vocês são os amigos deles E que eles veem que você não os vê apenas como um projeto evangelístico É bem provável que eles vão estar muito mais dispostos para ouvir de Jesus A sua vida vai ser uma oportunidade para ser uma poderosa testemunha Então você deve pensar em quais as oportunidades que talvez você tenha Para trazer alguns incrédulos Em contato com a sua vida Para que eles vejam como você vive Para que eles vejam a sua família Para que eles vejam as amizades que você tem na igreja Para que quando você fala algo eles já tenham alguma evidência que confirme a verdade Para que eles vejam as amizades que eu fiz